E aí meus guerreiros e minhas guerreiras aqui do nosso canal galera estamos de volta aqui ó mais uma vez meu parceiro no Araguaiazão atrás dos peixes meu parceiro atrás dos peixinhos das peixes piaba aí mulher tá aí ó a mulher e a ponta para pegar peixe bora aí ó o rio aí atrai o amigo desde já eu quero pedir você não é inscrito se inscreve no nosso canal deixe o like ativo se notificação para ficar por todos os nossos vídeos e que Deus abençoe sua vida de maneira especial que a gente trabalha naquilo que você precisa que você necessita que os anjos do Senhor a campo ao seu redor né que as graças do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro da sua casa no meio da sua família amém vamos conferir aí quem vai sair para a gente E aí 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 Vamos lá. 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 Música Tchau.